Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no canal. Prazer, eu sou o André Pontes e sou do site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje eu falo com vocês sobre o acidente da Marília Mendonça, tá? A Tânia Macedo, médio paranormal, ela nos explicou o que aconteceu, o que causou, na verdade, aquele acidente. Ela nos contou, eu vou explicar pra vocês, tá bom? Agora eu quero lembrá-lo, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas pra vocês, então fiquem ligados aqui, se inscreva pra não perder nada. A história é a seguinte, gente, ontem, sexta-feira, completou uma semana do acidente da Marília Mendonça, infelizmente, que fez não só a Marília Mendonça, mas todas as outras pessoas perderem a vida. E aí conversamos com Tânia Macedo, que é médio paranormal, astróloga, numeróloga, ela também é terapeuta, tem várias características, várias profissões, várias funções aí, inclusive quem quiser fazer uma consulta com ela, uma consulta numerológica, fazer o seu mapa numerológico, entender o seu passado, o presente e ver o que vai acontecer aí no seu futuro, é só entrar em contato com ela no telefone que aparece aqui na descrição do vídeo, é o WhatsApp, tá? No final do vídeo também eu deixo o telefone dela, lembrando que esse WhatsApp é exclusivo pra consultas, tá? O primeiro contato com ela deve ser feito via mensagem do WhatsApp, aí se você agendar a consulta, a consulta é feita via ligação, tá? Primeiro é mensagem, porque no primeiro contato ela não atende ligação, porque são muitas pessoas ligando, tá? Então se você quer falar com ela, marcar sua consulta, é só com a mensagem do WhatsApp. Pois bem, gente, e aí conversando com a Tânia Macedo, ela nos contou, tá? Eu fiz um resuminho de tudo que ela falou, e inclusive a gente vai fazer uma live agora nos próximos dias, ela vai explicar tudo com mais detalhes, mas agora eu vou falar um resumo. É o seguinte, o que ocasionou, o que causou o acidente da Marília Mendonça é uma das perguntas que as pessoas mais fazem. Pois bem, a Tânia Macedo diz o seguinte, que o que causou a queda do avião foi o quê? Foi uma pane no avião, tá? Ela disse que o avião já estava com problema, ele saiu com problema, da onde ele saiu, não deveria ter saído porque estava com problemas, tá? Ela falou que ele bateu na torre, naquela fiação, que elas falam que bateu, que a TV vem mostrando, por causa dessa pane, tá? Ele não bateu na torre e caiu. Ele estava com problema, deu uma pane e acabou batendo na torre, tá? O piloto, segundo ela, fez de tudo para poder controlar, para poder salvar aí a vida de todo mundo, mas não deu, tá? Ela disse o seguinte, que o piloto não teve culpa nenhuma. A culpa foi da pane do avião, foi do que aconteceu no avião, né? Enfim, tudo o que está acontecendo, os órgãos competentes estão investigando e a gente espera que os culpados, na verdade, sejam punidos, né? Porque se o avião saiu com problema, segundo a que disse Tânia Macedo, tem coisa errada, né, gente? Não deveria ter saído, tá? Outra coisa interessante que ela nos contou, que todas as pessoas que estavam no avião viram que o avião ia cair, sentiram a queda, perceberam, né? Então ela falou que, inclusive, eles começaram a se despedir, um se despedir com o outro lá dentro do avião porque sabiam que ia, né, infelizmente morrer, né? Porque às vezes a pessoa, o avião começa a cair, a pessoa apaga, né? E não vê a queda ou não sente a queda, tem essa hipótese. Mas nesse caso ela falou que todos viram a queda do avião, sentiram que ia morrer, entre eles começaram a se despedir, tá? E a questão da Marília Mendonça também, muita gente questiona. Ah, era a hora dela partir? A Tânia Macedo disse que sim, tá? Era a hora dela partir, ela iria mesmo, tá? Ela falou que o tempo de vida dela aqui na Terra já havia sido cumprido e ela poderia ficar viva até março do ano que vem, no máximo, tá, gente? Isso que eu tô falando não é minha opinião, não é opinião da Tânia Macedo. A gente tem que explicar porque, geralmente, quando a gente fala desses assuntos mais polêmicos, chegam muitas pessoas novas aqui no canal, né? Tem aquelas pessoas que acostumam, que assistem os vídeos sempre, mas tem aquelas pessoas que chegam, né? Então, isso não é minha opinião, não é opinião da Tânia Macedo. Aquilo que foi mostrado na paranormalidade, aquilo que foi mostrado no lado espiritual, tá? A gente não tá acusando ninguém, tá? Nem, a gente só tá passando as informações do lado espiritual. E aí eu questionei a Tânia. Isso que aconteceu aí, essa pane, a causa da queda do avião vai ser descoberto? Eles vão conseguir descobrir o que realmente aconteceu? Ela falou que vai ser descoberto sim. E eles vão descobrir, de fato, o que aconteceu, o que causou a queda do avião. Então tá tudo esclarecido aí, né, gente? De acordo com a visão espiritual. Resumindo a história, foi uma pane que deu no avião. O avião saiu de onde ele saiu com problema. Segundo Tânia Macedo, não deveria ter saído, tá? E todos os passageiros, infelizmente, viram a morte, né? Viram que o avião ia cair e sentiram, perceberam que iriam morrer, tá? Então foi uma tragédia mesmo, né, gente? Então é isso, tá? Eu fico por aqui. Fiquem ligados aqui no nosso canal, que eu vou trazer mais informações sobre esse assunto. Outros assuntos também. E aguardem nossa live, que vamos fazer aí a live com a Tânia Macedo, trazendo todas as informações desse caso e outros casos também, tá? Fiquem ligados no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Então, deixa de se inscrever não pra não perder nada, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, ó, arrobaandrepontes, é desse jeito mesmo que escreve, tá? Link do meu Instagram, link do telefone pra consulta da Tânia Macedo, também tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo. Fica ligado aí no canal pra não perder, hein? E até...